O Ministério Público ofereceu denúncia criminal em mais um caso de violência doméstica em que é relatado que no dia 14 de agosto de 2017, por volta de uma hora da madrugada, o denunciado, depois de ter tocado em uma festa que ocorreu na própria rua onde mora com a vítima, também ingeriu bebida alcoólica e ao chegar em casa, agrediu a ofendida com tapas por chão de cabelo. Consta ainda que o denunciado afirmava que estava vigiando a vítima, chegando até jogar uma garrafa em direção ao rosto dela, mas a mesma se esquivou, a garrafa bateu e quebrou na parede, mas um caco de vidro cortou a mão direita da vítima. O laudo pericial 2017-01-013-61-TRA, anexado à presente denúncia, demonstra a ofensa à integridade física. A vítima alega a vítima que mesmo com medo permaneceu na casa com a mão ferida e assim que o denunciado dormiu, foi buscar socorro na casa de seu pai, local em que a minha irmã foi socorrida por sua prima H e levada à UPA da sacramenta, onde foi submetida a cirurgia medicada. Excelência, a vítima confirmou os fatos narrados na peça acusatória. Portanto, não há dúvida nenhuma de que a conduta é típica. Existe prova da autoria pelo depoimento dela e prova da materialidade consubstanciada no laudo que está anexo ao processo. A conduta é típica de lesão corporal, é ilícita porque não milita em favor do acusado numa excludente de licitude. Pelo depoimento da vítima ficou claro que foi o acusado que iniciou as agressões em um momento de ciúme e que a vítima não reagiu a essa agressão. Pelo contrário, ficou com medo e esperou que o acusado dormisse para pedir socorro. O acusado, inclusive, ficou um dia preso e na audiência de custódia foi concedida a ele liberdade provisória. Quero ressaltar que o fato de os dois terem voltado tempo depois pelo fato de ela estar grávida não elide o caráter antijurídico e ilícito da conduta do acusado. Razão pela qual, Excelência, o Ministério Público mantém em todos os termos a acusação que a época tipificou a conduta no artigo 129, parágrafo 9. Vale ressaltar também que foi pedido uma apuração do dano moral à vítima e foi pedida a fixação de valor mínimo de indenização conforme a época do artigo 387, inciso 4 do CPP, razão pela qual o Ministério Público ratifica o pedido para que, V. Ex. arbitre o valor de danos morais que nós advogamos a tese de que, no mínimo, deve ser o valor de um salário mínimo na data de fixação da sentença. Portanto, Excelência, para ratificar todos os termos da denúncia, pedir a condenação da lesão corporal doméstica qualificada e também pelos danos morais. São os termos da manifestação, Excelência.